Uma noite que trouxe boas recordações foi neste sábado, dia 11 de junho, nas dependências do Clube Morada do Sol. Foi a noite do vinil, com canções dos anos 70, 80 e 90. Muita gente veio a rigor. Até um concurso elegeu o melhor traje da noite. Como o evento se fez nas vésperas do dia dos namorados, o que não faltou foram declarações amorosas para os eternos apaixonados. Para fortalecer e nutrir os participantes, um delicioso jantar foi servido, pois a noite prometia e muito. Música 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 Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que sonha mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que sonha mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance Para vivenciar esses anos gloriosos, todos foram impactados com a apresentação dançante do casal cianortense Bruno e Jéssica. Para vivenciar esses anos gloriosos, todos foram impactados com a apresentação dançante do casal cianortense Bruno e Jéssica. Para vivenciar esses anos gloriosos, todos foram impactados com a apresentação dançante do casal cianortense Bruno e Jéssica. Outros eram coreografias diferenciadas, outros acompanhavam os passos de forma sincronizada. Bem, agora vamos para o meio da pista, tentar conversar com a galera e quem sabe arriscar alguns passos. Está gostando da festa? Estou amando! E aí eu quero saber se você sabe os passos aí. Vai lá, vai lá! Olha aqui, olha aqui! Ô Branco, você está muito bom! O empresário vem aqui, vai dançar, se divertir aí, né? Merece, merece que isso aqui é saúde. Isso aqui não tem erro. Ah, é uma delícia, né? A gente se lembra daquelas épocas, é uma delícia! Claro, meu Deus! Antes, qualquer coisa, é um prazer em revê-lo! Prazer é todo meu, tá curtindo a festa, Luizinho? Muito boa a festa! Bom demais! Prazer, meu Deus é bom! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Ô Branco, ô Branco! O que está acontecendo? Tudo bem com você, querido? Estou maravilhamente bem! Olha aqui! Vamos chegar aqui, chega aqui, chega aqui! Olha aqui! Quem está escondidinho, quem está escondidinho aqui é o nosso amigo Casquinha! Ô Branco, maravilha, maravilha! Muito boa a festa aqui, com alegria! Ah, caramba! Vou falar um negócio aí, Nalçal! Que baile gostoso! Está relembrando aí a sua época também? A animação total, meu companheiro! Os anos 70, os anos 60, é isso aí que nós curtíamos! Era muito chão, muita alegria, muita moçada! Todo mundo sabia, meu camarada! Bailão que nem esse! Anos 60, 70, 80, 90, é pra nós mesmo! Essa roupa mandou fazer agora ou já veio da época? Mandei fazer! Especialmente pro baile! Especialmente pro baile, tem que ser, né? Maravilhoso! Está curtindo? É isso! Está muito gostoso, João! O chapa não quer nem pensar em vender remédios! De jeito nenhum, aqui é só festa! O melhor remédio pra alma está aqui hoje, né? Toda feita! Eee, rapaz! Virou a tradição, a gente não perde um! Agora quero ver se você é bom aí dos patos! É fera ou na qualidade! Muito bom! Esse é o sexto barco que nós estamos ouvindo, né? É o sexto barco! É o sexto barco, né? Já virou um baile de referência! Já valeu pra Tereza guardar pro próximo ano! Isso aí, João! Estamos aqui curtindo aqui a nossa época! É! E revivendo essa maravilha desse baile! Deixe-me andar, que é um sucesso! Isso aí, encontramos pessoas amigas! E sem contar que é bérfala do dia dos namorados, né? Eita! O pessoal da organização ficou satisfeito com o evento! É maravilhoso! Nesse pouco, estou se divertindo, alegre, feliz! Aí, olha, só dá uma girafa que você já deu, que você vai perceber a felicidade, né? E eu fico feliz com isso também! O ano que vem tem mais! Opa! Com certeza, tem mais! Mais um espaço maior, né? É! O espaço vai ser maior! A gente pretende, né? É! E quem mandou bem foi o DJ Silvair! Mais conhecido como Silvair e seus Vinicius! Que tem feito desta festa cada ano mais atrativa! Silvair realmente é um grande sucesso! Relembrar esses momentos valorosos da vida de cada pessoa que aqui veio! Sem dúvida! É uma coisa maravilhosa a gente encontrar amigos de escola, amigos assim, De grandes histórias que a gente teve, né? E hoje a gente está podendo, assim, passar para eles, reunir esse povo de novo! Essas canções, essas músicas, assim, me lembra e lembra a todos que foi uma época muito boa que nós vivemos! Foi a década de, vamos dizer, 80, 90! E hoje, graças a Deus, a gente está podendo ser o privilégio de reunir todo esse povo, toda vez, uma vez por ano! E o nosso objetivo é o quê? Manter esse padrão de baile, como eu sempre passo essa tecla! E é uma coisa assim, que é uma festa estadia! Uma festa que agrada a todos! Não assim querendo aumentar! Por que não aumentar? Por que não adianta! Mantém esse padrão! Dá sempre a gente fazer uma coisa boa! Agora, um dos grandes diferenciais que todos falam, é seu, é exatamente aí, o vinil! Sim, sem dúvida, o vinil é uma coisa que ele, hoje, como o DJ usa, nesse caso, assim, para ter as músicas dessa época, né? E a gente aprimorou nisso daí, a gente fez, foi caçando, foi buscando, conseguiu uma coletânea, e hoje a gente está aqui, essa festa não é só minha, é de todo mundo, e está muito bom! Agora você tem levado o nome de Cianópolis para muitos locais, realmente divulgando o seu trabalho, sendo reconhecido em outras regiões também? Sem dúvida, há muitos lugares já, a gente já tocou até no Mato Grosso, São Paulo, eu toquei em Mauá da Terra, Faxinal, temos vários bairros já contratados, inclusive agora aqui em Cianópolis, dois eventos grandes, é uma coisa que tem dado certo, a gente tem trabalhado para isso, e de uma maneira, assim, muito agradável e gostosa, e eu tenho certeza que está sendo muito bom! E nessa época, 70, 80, 90, que foi a nossa época, você tem uma coleção completa! Completa! O que você precisar de música, nós temos para todo mundo dançar! Parabéns pelo trabalho! Obrigado, João! Um abraço para você, foi bom, viu? Obrigadão! É, se você ficou com vontade de participar da próxima, fique atento, serão vendidos antecipadamente apenas mil convites, a gente se encontra lá, se Deus puder!